Amor Criança, tua falta maltrata Já não basta saudade Agora eu tô sofrendo Com uma puta ansiedade Oh meu amor, vem me ver Amor, vem me ver Pra minha ansiedade o meu remédio é você Oh meu amor, vem me ver Amor, vem me ver E vem, e vem cuidar do seu bebê Oh meu amor, vem me ver Amor, vem me ver Pra minha ansiedade o meu remédio é você Oh meu amor, vem me ver Amor, vem me ver E vem cuidar do seu bebê Aninha roxa Grava sorte No sax, viramos Vem, banhinha, vem Amor, quando é que tu vem Tô precisando te ver Também não dá, tá bem Tô com o aperto no peito Com um nó na garganta Já não durmo direito Choro feito Criança, tua falta maltrata Já não basta saudade Agora eu tô sofrendo Com o quê? Com uma puta ansiedade Oh meu amor, vem me ver Amor, vem me ver E vem cuidar do seu bebê Oh meu amor, vem me ver Amor, vem me ver Pra minha ansiedade o meu remédio é você Oh meu amor, vem me ver Amor, vem me ver E vem cuidar do seu bebê Vem cuidar do seu bebê E vem cuidar, e vem cuidar Aninha roxa pra vocês Vem cuidar do seu bebê Vem cuidar do seu bebê Vem cuidar do seu bebê Escuta minha banda aí, mundo Aninha roxa falando de amor Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais Que não era capaz, mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você, conta o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, que é lá do amor, que é do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, que é lá do amor, que é do mundo Eu te amo até o fim do tempo E olha onde a gente chegou, já vem se apaixonar Que é a paz, sorte Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais Que não era capaz, mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você, conta o mundo, eu enfrento tudo, especialmente para todos os casais do nosso Brasil Eu e você, conta o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, que é lá do amor, que é do mundo E olha onde a gente chegou, que é lá do amor, que é lá do amor, que é do mundo Eu te amo até o fim do tempo O nome dele é Pira Ramos, no sax Sucesso Aninha Rocha Só de ruim eu vou curtir as suas fotos Só de ruim não vou perder o story seu Só de ruim eu vou postar um TBT com você e eu Pra você lembrar que eu não te esqueci E não é por acaso que eu estou aqui Te estou guiando na mesa de um bar Uma mão no copo, outra no celular Vai! Volta pra mim, bebê Volta pra mim, senão eu vou morrer Volta pra mim, bebê Volta pra mim, senão eu vou morrer Volta pra mim, bebê Volta pra mim, senão eu vou morrer Volta pra mim, bebê Volta pra mim, senão eu vou morrer De bebê Só de ruim eu vou curtir as suas fotos Só de ruim não vou perder o story seu Só de ruim eu vou postar um TBT com você e eu Pra quê? Pra você lembrar que eu não te esqueci Não é por acaso que eu estou aqui Se estou guiando na mesa de um bar Uma mão no copo, outra no celular Volta pra mim, bebê Volta pra mim, senão eu vou morrer Volta pra mim, bebê Volta pra mim, senão eu vou morrer Volta pra mim, bebê Volta pra mim, senão eu vou morrer Volta pra mim, bebê Volta pra mim, senão eu vou morrer De beber Volta pra mim, senão eu vou morrer Volta, volta, bebê Volta, bebê Volta pra mim, senão eu vou morrer Volta, bebê Tua altura é te ver e não poder Te falar umas verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade de ti Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação e resgou E você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que Meu coração não consegue te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim O que aconteceu Na hora do aviso eu pulei Você correu Tortura é te ver e não poder Te falar umas verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Eu pôs minha relação e risco Mas você só quis matar sua vontade E você foi, você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Então me diz por que meu coração não consegue te esquecer Diz pra mim, onde eu errei Pra você não me amar do jeito que Eu te amei Diz pra mim, o que aconteceu? Na hora do aviso eu pulei Você correu Diz pra mim, onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim, o que aconteceu? Na hora do aviso eu pulei Você correu Vem se apaixonar com a minha rocha Colocando meu amor no fogo Jogando seu jor Só pra se satisfazer E sempre que você me liga Ai, 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 ai Com essa voz de recaída Ai, 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 ai Com esse papo que me ama Meu ponto fraco é a sua cama Me fazer mal Me fazer mal é teu fetiche Eu sei isso tudo Eu sei isso tudo Mas sempre comendo a mesma burrice Eu sei o que aconteceu Eu sei o que aconteceu? Eu sei o que aconteceu? Colocando meu amor no fogo Jogando meu amor no fogo Jogando seu jor Só pra se satisfazer E sempre que você me liga Ai, 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 ai Com essa voz de recaída Ai, 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 ai Com esse papo que me ama Meu ponto fraco é a sua cama Vem, vem Me fazer mal é teu fetiche Eu sei isso tudo Mas sempre comendo a mesma burrice Só pra se ver que você vai mudar Mas você muda nada É só uma transivada É só uma transivada Me fazer mal é teu fetiche Eu sei isso tudo Mas sempre comendo a mesma burrice Coloca tudo em pé que você vai mudar Mas você muda nada É só uma transivada É só uma transivada É só uma transivada Grava Jordi Aninha Rocha Aninha Rocha Falando Seu paixão É só uma transivada Pode ficar com ela Pode ficar com ela Porque o que você fez Não tem perdão Agora é tarde demais Pra me dizer Que se arrependeu Agora você vai cuidar Do seu presente de Deus Canta e vai! Então sai daqui Então sai daqui E faz um pavozinho pra mim Eu não te quero nem pintado de ouro Eu olho pra você Só sinto desgosto Então sai daqui Pra bem longe Pra bem longe De mim Eu não te quero nem pintado de ouro Eu olho pra você Só sinto desgosto Agora eu vou Por ti E você tá no par Bebendo Chorando Com saudade De mim De mim Vai! Sucesso Aninha Rocha Vem se apaixonar com a mamãe Vem! 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 Ainda lembro o dia que você me deixou Eu sofri demais por você foi amor E ainda sofro Tentando esquecer Porque acabou Se eu te dei meu mundo Dei o meu coração Você foi um covarde Devolveu com traição Pode ficar com ela Porque o que você fez Não tem perdão Agora é tarde demais Pra me dizer Que se arrependeu Agora você vai cuidar Do seu presente de Deus Então sai daqui E faz um favorzinho Pra mim Eu não te quero Nem pintado de ouro Eu olho pra você Só sinto desgosto E agora Agora eu vou Curtir Curtir E você tá no bar Bebendo Chorando Com saudade de mim Que triste fim É pra se apaixonar Aninha Rocha Tchau Tchau Cadê Pra você Pra você Tudo bem Tanto faz Se eu liguei Se vão chorar Quase sempre é assim É inútil eu tentar te encontrar E eu me acostumei com o que galera? Me acostumei Me acostumei Com seus jeitos Seus defeitos Sua forma de amar Tento fugir Mas não consigo É como um vício Que eu nem sei Quem tá apaixonado Só dá mais de ti Vai! Vai! Que vai me ligar Preciso te ver Diz Caminhando Eu me espero Pra ninguém notar Pra não te perder Quero fugir Mas sempre eu me entrego Só pra você Eu vou sempre o que Vem com a minha rocha Tudo bem Pra você Tudo bem Tanto faz Se eu liguei Se vão chorar Quase sempre é assim É inútil eu tentar te encontrar Me acostumei Com seus jeitos Seus defeitos Sua forma de amar 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 Tento fugir Mas não consigo É como um vício Que eu nem sei mais controlar Escuta a minha banda Escuta A minha rocha Que vai me ligar Antes de tudo Tento fugir Tento fugir Tento fugir Tento fugir Mas não consigo É como um vício Eu nem sei mais controlar Eu nem sei mais controlar Diz pra mim Que vai me ligar Preciso te ver Diz pra mim Só pra você Eu espero Pra ninguém Notar Pra não te perder Quero Quero Você Sempre Eu me entrego Só pra você Eu Tô Sempre Ok Eu Vem se apaixonar com a Aninha Rocha Essa é especialmente pra minha amiga Hortência Aguiar Escute aí meu amor, é todinha pra você Aninha Rocha falando de amor Vem Ontem te vi e quis chorar por nós dois Sei que as lembranças não se apagam Ainda dói em mim Tento esquecer Saio pelas ruas e então Chego nessa praia, sento e ouço o som da sua voz Meu amor, pra sempre vou te amar E quando eu vejo o mar Lembranças de um tempo que se foi Nas rodas, meu rosto e uma canção No peito, desaba o meu coração Eu choro, imploro pro mar Te trazer, te voltar Pra mim Mãe Rocha fala mais amor Ontem se vi e quis chorar por nós dois Sei que as lembranças não se apagam Ainda dói em mim, tento esquecer Saio pelas ruas e então Chego nessa praia, sento e ouço só na sua voz Meu amor, já sempre vou te amar E quando eu vejo uma lembrança de um tempo que se foi Nas ondas, meu rosto e uma canção No peito, te enxaba o meu coração Eu choro e ploro pro mar te trazer de volta E o fã rosinha das antigas não faz só pra ninguém, meu povo Vem se apaixonar, Cone Rocha Nada que você fizer vai mudar minha opinião Nada mais vai me prender o coração Eu posso até me arrepender, mas preciso te dizer Que eu não quero mais você na minha vida Eu sei que a dor vai ser mais forte do que penso Mas, mas sem você, tenho que me acostumar Olha na cara dele e diga Ah, eu gosto tanto de você, mas eu não consigo esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe, você afrontou Ah, você não soube me amar Isso tinha mesmo que acabar Antes que alguém se machucasse mais Antes que o meu coração ficasse mais Perido que nem tiro a queima roupa Eu nunca mais pudesse me entregar a outro alguém Você nunca me amou Você só me enganou Mas quer chorar em nossa despedida Você nunca me amou Você nunca me amou Você só me enganou Agora faça o favor De sumir de uma vez Da minha vida Ah, eu gosto tanto de você, mas eu não consigo esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe, ah, todo mundo sabe Ah, você não soube me amar Isso tinha mesmo que acabar Antes que alguém se machucasse mais Antes que o meu coração ficasse mais Querido que nem tiro a queima roupa Eu nunca mais pudesse me entregar a outro alguém Você nunca me amou Você só me enganou Mas quer chorar em nossa despedida Você nunca me amou Você só me enganou Agora faça o favor De sumir de uma vez Você nunca me amou Você só me enganou Mas quer chorar em nossa despedida Você nunca me amou Você só me enganou Você só me enganou Agora faça o favor De sumir de uma vez Da minha vida Show! Você é a minha rocha, hein? Essa é especialmente pra toda turma boa de Marangope, Maracanau Amo vocês, meus amores Bora fazer sucesso, hein? A minha rocha Vem comigo, vem Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa De estar em teus braços e poder te amar Em cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Vem se apaixonar com a minha rocha, é menino Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério, é sério É sério, é sério Vem com a minha rocha, vem Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança E eu tenho tanta pressa De estar entre os braços e poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite nós dois Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério O que sinto por você é sério O que sinto por você é sério Alô, Berlândio! Turma boda! Xingofruite! Tamo junto! E aí Essa eu vou oferecer Para toda a galera boa do Maranhão Um beijo bem grandão para o Jonas Downlond Tamo junto, hein? Show! Show! Bora safaneiro Bora apaixonar essa galera boa que curte a minha rocha Escuta aí, menino Ei, ei, ei Há muito tempo que eu estou a te esperar Sinto vontade de poder te apertar Sinto saudade dos momentos de nós dois Não jogue fora tanto amor, tanta paixão Você precisa escutar seu coração Sei que ele ainda bate forte com nós dois Falta amor, sei que ainda existem chances pra recomeçar O grande amor não pode assim logo se acabar Sei que você não me esqueceu, estava escrito em teu olhar Falta amor, não tenha medo, vem depressa Saia da solidão, porque eu preciso confortar Meu pobre coração, sei que você não me esqueceu Só tá tentando evitar Há muito tempo que eu estou a te esperar Sinto vontade de poder te apertar Sinto vontade, ô banda raboas, céu e minha rocha Falando de amor Ei, ei, ei Não jogue fora tanto amor, tanta paixão Você precisa escutar seu coração Sei que ele ainda bate forte com nós dois Volta, 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 volta Volta amor, sei que ainda existem chances pra recomeçar O grande amor não pode assim logo se acabar Sei que você não me esqueceu, estava escrito em teu olhar Volta amor, volta, volta, volta Volta amor, não tenha medo, vem depressa Sai da solidão, porque eu preciso confortar Meu pobre coração, sei que você não me esqueceu Só tá tentando evitar Só tá tentando evitar Só tá tentando evitar Me evitar, me evitar, me evitar Só tá tentando evitar Só tá tentando Show! Aninha Rocha falando de amor Alô Rio Grande do Norte Essa é minha homenagem pra nossa querida E eterna rita de canção Vem seu paixão na agonia rocha Especialmente para todos os amores Se a vida nos dar um amor Pra viver eternamente Eu tenho uma grande paixão Que não sai da minha mente O meu sorriso, o teu sorriso Eu aprendi a mal assim Foi Deus que trouxe e o mandou Somente para mim Eu vi que as flores Têm seus perfumes E os bons atos Os seus costumes Eu vi que o chão Tem sua claridade E na justiça A sua verdade Eu olho no horizonte Eu olho no horizonte E posso perceber Que o amor que sinto por você O universo é pequeno Pra nós dois Me visto de verdade e luz E tudo que vem de você O mundo nos reserva As outras dimensões Pra gente viver Se um dia Deus te levar de mim Sei que vai me esperar Do início ao fim Nos meus sonhos Eu vou te encontrar Porque sei que eternamente Se a vida nos dar um amor Pra viver eternamente Eu tenho uma grande paixão Que não sai da minha mente O meu sorriso O teu sorriso Eu aprendi a mal assim Foi Deus que trouxe e o mandou Somente para mim Eu vi que as flores Têm seus perfumes E os bons atos Os seus costumes Eu vi que o chão Tenho sua claridade E na justiça A sua verdade Eu olho no horizonte E posso perceber Que o amor que sinto por você O universo é pequeno Pra quem? Pra nós dois Me visto de verdade e luz E tudo que vem de você O mundo nos reserva As outras dimensões Pra gente viver Se um dia Deus te levar de mim Sei que vai me esperar Do início ao fim Nos meus sonhos Eu vou te encontrar Porque sei que eternamente irei Te amar A minha roça ao vivo A minha roça ao vivo Raimundo, eu na guitarra Essa forração Escuta minha banda aí, mundo Onde a roça falando de amor Eu quero saber O que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesma sei porquê Explicar essa paixão Eu não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Só sei que aconteceu Eu quero saber O que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesma sei porquê Explicar essa paixão Eu não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Eu vou enlouquecer Eu fico esperando você me olhar Somar pra fugir com você Pra quê? Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver No sax No sax Vira Ramos Você tá curtindo a minha rocha É bom demais É bom demais Criar a voz assim O nome dele é Jorge Eu quero saber O que sinto por você De onde vem tanto querer Eu mesma sei porquê Explicar essa paixão Eu não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Para que eu abandonado E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Eu vou enlouquecer Eu fico esperando você me olhar Somar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver Pense no cedo é o paixonado Céu, minha rocha é lento Escuta essa banda, escuta A galera que gosta de me tomar um, hein? Bota o cedo é minha rocha pra tá caindo Toda a moça é uma banda, cinco frutos Tá com a minha rocha, hein? Eita menino, que hoje eu só chego em casa de manhã Bora José, bota um aí pra nós beber, meu irmão Escuta a minha rocha aí, vai Quanto sinto em dizer-te Que não podes desprezar Logo, logo sei que devo deixar-te Já não posso mais sonhar Bora minha banda Você fica tão calado Não sei mais o que fazer Se te sentes Por minha culpa Desprezado Sei que não terei perdão E você deve, você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia de querer-me Ah, isso eu quero esquecer Para que Tente carinho Que não vale mais Porque o meu destino está Tão marcado A minha vida Outra vida Um amor de verdade Te asseguro Que esta noite Voltarei Para que Sei também Sei também Que não é hora E nem é fácil Mas perdão Te pedirei Vem com a minha rocha Vem menina Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia de querer-me Ah, isso eu quero esquecer Para que Pedir carinho Se não vale mais Porque o meu destino está Tão marcado A minha vida Outra vida Um amor de verdade Nós sabemos Que no instante O nosso amor Se acabou E compreendem-se Que o mais importante É o que? É o verdadeiro amor Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia de querer-me Ah, isso eu quero esquecer Para que Perdi carinho Se o quê? Se não vales Mais Porque o meu destino está Tão marcado A minha vida Outra vida Um amor de verdade Te asseguro Essa noite É só pra ser apaixonado aqui Viu, menino? E pra tomar uma também Que é bom de vez em quando A minha rocha falando de amor Escuta aí, escuta aí, ó Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver E ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar de mim Vai sempre que o outro Te toca Na hora você pode se entregar E não vai me esquecer Nem mesmo assim E eu vou Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Solidão Seu Deus vai chamar Meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Quando eu digo que deixei De te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo De te dar Meu coração E confessar o que? E confessar Que eu estou Em suas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se o que? Se eu te perder Um dia Eu me afasto E me defendo De você Mas Depois Me entrego Eu faço Faço Tipo Falo coisas Que eu não sou Mas Depois Eu nego Mas A verdade É que eu sou Louco Por você E tenho Medo De pensar Em te perder Eu preciso aceitar Que não dá mais Pra separar As nossas vidas Vem com a minha rocha Vem E nessa loucura De dizer que não te quero Eu vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei Eu sei Que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero Mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego A minha vida Pra você fazer o que Quiser de mim Eu só quero ouvir você Solta a voz e canta aí Vai Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Diz que é verdade Que o negócio tem saudade Que ainda você tem saudade